Olá, quinto ano! Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, vocês estão em casa, se cuidando e também boa noite, né, famílias? Vamos hoje estudar com três disciplinas, onde vocês vão pegar um livro de língua portuguesa, mas trabalhando a literatura infantil, e oficina de negócios. Vamos deixar em nossa mesa de estudo aí, na casa de vocês, oficina de negócios e trabalhando com literatura. E vamos iniciar nossa aula de hoje com o livro de língua portuguesa, onde vocês vão abrir na página 145 e observar qual é o assunto que corresponde à página 145, quinto ano. Qual é? Adverbio, que eu já me entendi muito bem, já sabemos quais são os advérbios. E advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e até outro advérbio. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E advérbio, adjetivo é a qualidade, e advérbio ele pode ser o tempo, de modo, de lugar, entre outros, temos afirmação, temos de dúvida. Vamos ler o nosso assunto e relembrar o que estudamos sobre advérbio, tá certo? Vamos lá, advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe uma circunstância, de modo, de tempo, de lugar, etc. O advérbio é classificado de acordo com as circunstâncias que indica advérbio de tempo, advérbio de intensidade, de lugar, de modo, de afirmação, de negação e de dúvida. Vamos conhecer alguns advérbio de tempo, agora, hoje, amanhã, ontem, nunca, jamais, sempre, logo, cedo, tarde, então, antes, depois, atualmente, antigamente, outrora, recentemente e a de sério. Advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, menos, quase, demais, tão, tanto, quanto, etc. Advérbio de lugar, aqui, ali, cala, acolá, além, quém, dentro, fora, longe, perto, trás, abaixo, acima, adiante, etc. Advérbio de modo, assim, bem, mal, depressa, devagar, em alguns advérbios, com o sufixo, mente, igualmente e finalmente, etc. E advérbio de afirmação, sim, certamente, realmente, deveras, eu estou afirmando, etc. Advérbio de negação, não, nunca, jamais, nada, etc. Não, nunca e jamais, eu estou negando. E advérbio de dúvida, talvez, acaso, ou ventura, provavelmente, etc. Dúvida, talvez, acaso, eu estou com uma dúvida. Passando para a página 146, temos opção advérbio de algo. É a união de duas ou mais palavras que funcionam como advérbio. Conheça algumas opções advverbiais. Às vezes, à esquerda, à direita, às pressas, com certeza, sem dúvida e com calma. Vocês vão observar que, por dentro e com calma, é a união de duas ou mais palavras que funcionam como um advérbio. E advérbios interrogativos são usados nas perguntas diretas ou indiretas, referindo-se a algum lugar, a tempo, caso, causa ou como. Ou usar advérbios interrogativos, eles podem ser de uma forma direta ou indiretamente, referindo-se a algum lugar, a tempo, causa ou como. Vamos usar advérbio de lugar. Onde ela estava? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Usei o advérbio de lugar. Onde? Enquanto eu me refiro, eu perguntei onde ele estava, é indireta. Eu perguntei onde ele estava. Advérbio de tempo. Quando? Uma pergunta direta. Quando iria encontrá-los? Quando iria encontrá-los? Eu estou fazendo uma pergunta direta, usando o advérbio de tempo. Quando? E fazendo uma pergunta indireta, eu utilizando o advérbio de tempo. Quando? Eu perguntei quando iria encontrá-los. Eu perguntei. Eu estou fazendo uma pergunta indireta. Quando iria encontrá-los? Utilizando o advérbio de tempo. Quando? Utilizando o advérbio de causa. Causa, por quê? Com uma pergunta direta. Por que choras? Estou sendo direta. Utilizando o advérbio por que, a causa. Pergunta indireta. Eu perguntei. Por que choras? Uma pergunta indireta. Eu perguntei. Por que choras? E advérbio de modo, utilizando como. De modo, como uma pergunta direta. Como conseguiu isso? Eu estou sendo direta. Como você conseguiu isso? Indireta. Eu perguntei. Como conseguiu isso? Eu perguntei. Como conseguiu isso? Estou sendo, fazendo, utilizando uma pergunta indireta. Vamos, agora, responder as nossas atividades, onde devemos também fazer pesquisa sobre os advérbios, seja de tempo, de modo, de lugar, de negação, de dúvida e de intensidade, na página 145. A primeira questão diz assim, classifico os advérbios destacados nas frases abaixo. Nas alternativas A, B, C e D. Na alternativa A diz assim, João saiu cedo de casa. Qual é o advérbio destacado? Cedo, não é? E cedo é um advérbio de quê, Quinto Ano? Quem lembra? Se tem dúvida, volta para a página 145. E observa cedo. Qual é o advérbio? Está em que classificação? João saiu cedo de casa, cedo, advérbio de tempo. Muito bem. Parabéns, João. Vamos agora para a letra B. Mal terminou de almoçar, foi jogar bola. Qual é o advérbio que está em destaque? Mal. E mal é advérbio de? Voltam para a página 145 e pesquisam. Mal é advérbio de quê? Vamos lá pesquisar. Adverbio de? Modo, muito bem. O modo que ele mal terminou. E almoçar, puxa a bola. Adverbio de modo. E letra C. Ela foi ontem na casa de Dona Eupália. Ontem. Ontem é um advérbio de quê? Observe que ontem ele está privado. É um advérbio de? Tempo. Ontem. Então, na frase da alternativa A, C é um advérbio de tempo. Letra B, mal é um advérbio de modo. E ontem da letra C, advérbio de tempo. Vamos para a letra D. Seus frinquedos estão guardados dentro da caixa. Qual é o advérbio que está alifado? Dentro. E dentro é advérbio de quê? E aí, ninguém lembra? Pesquisa na página 145. A dúvida. Adverbio de? Lugar. Parabéns, quinto ano. Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. Diz assim. Assinaria a alternativa em que o advérbio tem a classificação diferente dos demais. Temos quatro alternativas. E um desses vai ter uma classificação diferente dos demais. Na alternativa A, diz assim. Voltaste depressa do passeio. Depressa é um advérbio de? Modo. Muito bem. Foi embora calmamente, sem despertar curiosidade. Qual é o advérbio? Calmamente. Então, é um advérbio de? Modo. Muito bem. Que são aqueles com alguns sufixos de mente. Como igualmente, finalmente. Estão? Entendendo? Vamos para a terceira. Eu consigo compreender tranquilamente o que aconteceu. Tranquilamente está destacado. E é o advérbio de modo. Finalizado com um sufixo mente. Não é essa a classificação que está no advérbio de modo. E, por fim, a última alternativa diz assim. O assunto que venham tratar é bastante importante. Bastante é o advérbio. Ele está classificado como advérbio de modo? Não, bastante. Ele está sendo um advérbio de intensidade. Qual é a alternativa que iremos marcar? Então, qual é a quarta alternativa? Pois, depressa, calmamente e tranquilamente são advérbios de modo. E bastante é advérbio de intensidade. Então, este advérbio da última, ele está diferente das outras demais classificações. Pois, a alternativa primeira, segunda e três são as mesmas, não é isso? Muito bem. Vamos para a terceira. Na terceira, ele diz assim. Reescreva as frases, substituindo a opção adverbial por um advérbio correspondente. Saiu, Fabiana, saiu, compressa. Compressa é a opção adverbial. Vamos substituí-la por um advérbio correspondente do mesmo modelo. Então, Fabiana saiu apressadamente, compressa, qual é o advérbio que corresponde apressadamente? Na letra B, tem assim. A tartaruga é um animal que anda muito devagar. Muito devagar é a opção adverbial. E qual é o advérbio que corresponde a esta opção adverbial muito devagar? A tartaruga é um animal que anda vagarosamente. Muito bem. O advérbio que concorda com esta opção adverbial, vagarosamente. Então, a tartaruga é um animal que anda vagarosamente. Letra C, estava caminhando quando, de repente, ouvi um grito estridente. Estava caminhando quando, de repente, a opção adverbial. Ouvi um grito estridente. Qual vai ser o advérbio correspondente à opção adverbial? Estava caminhando quando, repentinamente, ouvi um grito estridente. Então, vamos copiar. Então, a opção adverbial é de repito. E qual é o vetro correspondente a esta opção? Repentinamente. Vamos ler a frase como ficou. Estava caminhando quando, repentinamente, ouvi um grito estridente. Muito bem. Agora, a nossa quarta questão está assim. Circule os advérbios e marque a alternativa correta em relação à circunstância que ele indica. Primeiro, vamos circular o advérbio de cada frase. E vamos, depois, marcar a circunstância que cada um indica. Dúvida em saber qual o advérbio, volta para a página 145 e faz a pesquisa. Na letra A, tem assim. Talvez eu chegue antes do combinar. Talvez eu chegue antes do combinar. Qual é o advérbio? Talvez, muito bem, quinto ano. Vamos circular, talvez. Após circular, talvez, vocês vão marcar qual é o advérbio que a circunstância indica. Se é de intensidade ou dúvida. Talvez. Então, talvez eu chegue. Estou com dúvida. Muito bem. Na letra B, a loja que você procura é muito importante no mercado. Qual é o advérbio? Muito, muito bem. Circula muito. Vai marcar agora qual é a circunstância. Que ele pertence, se é de intensidade ou lugar. Muito. Circunstância que se refere à intensidade. Parabéns, quinto ano. E a letra C e última temos. Elias certamente não entendeu nada que dissemos. Qual é o advérbio? Certamente. Circulamos. E ele está indicando uma circunstância de modo ou afirmação. Elias certamente não entendeu nada do que dissemos. Está com uma circunstância de modo ou afirmação. 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 Muito bem. Parabéns, quinto ano. Vamos agora para a letra... Perdão, para a página 147. Fazer. Vamos fazer a leitura do uso dos porquês. Sabemos que vocês já sabem a diferença de cada um desses porquês. Estudamos bastante, não é isso? Mas vamos relembrar. Antes de fazer a nossa atividade de sala de aula, lembro sobre este assunto, está certo? Uso dos porquês. Na língua portuguesa, há quatro formas para o termo porquê. A cada uma representa uma situação de uso específico. Porquê separado e sem acento é usado para perguntas diretas e indiretas. Quando eu utilizar o porquê separado e sem acento, vou fazer perguntas diretas e indiretas. E também eu posso substituir por qual motivo ou por qual razão. Colocando essa colocação, por qual motivo ou por qual razão, e sendo uma pergunta direta ou indireta, vocês vão usar o porquê separado e sem acento. Muito bem. Agora, por que você vem conosco para a praia? Pergunta direta. Por que você vem conosco? Ou por qual motivo? Qual a colocação deste porquê? Porquê separado e sem acento, dia janeiro. Onde fez uma pergunta direta e utilizou a colocação por qual motivo? Parabéns! Vamos agora saber o uso do porquê separado e com acento. Usa-se para perguntas diretas ou indiretas, em final de frases. A mesma regra. Ele vai ser tanto para uma pergunta direta ou indireta, como o primeiro porquê separado e sem acento. Porém, que ele vem no final de uma frase interrogativa. Quando vier uma frase interrogativa, vocês vão observar o sinal de interrogação. Vocês vão colocar o uso do porquê separado e com acento. Exemplo. Você precisa, sim, explicar-me o porquê. Olha a colocação deste porquê. Você precisa, sim, me explicar o porquê. O porquê está escrito separado e acentuado. Pois está no final de uma frase interrogativa. Muito bem. O porquê junto e sem acento é usado em respostas, a fim de explicar algo. Quando eu for dar uma resposta e eu queira explicar algo, eu utilizo o porquê junto e sem acento. Exemplo. Comprei ovos porque farei um bolo. Eu estou dando uma resposta e utilizei o porquê junto e sem acento. Porquê, comprei ovos porque quero fazer um bolo. A resposta. E o porquê junto acentuado, ele é a forma substantiva dos porquês, que é que vale a razão, a causa ou o motivo. Quando vocês puderem substituir pela razão, ou qual motivo, ou qual a causa, vocês vão saber, vocês vão saber que vai ser o uso do porquê junto e acentuado. Exemplo. Quero saber o porquê de tudo isso. Quero saber a razão de tudo isso. Porquê junto e acentuado. Vamos pincelar porquê separado em frases, tanto interrogativas, em frases diretas ou indiretas, e que der para substituir pelo qual razão ou por qual motivo. O porquê separado em frases, o porquê separado em acentuado, no final de frases interrogativas. Correto. E porquê junto e sem acento, quando eu for utilizar para dar uma resposta, a fim de explicar algo. Responder explicando algo. E o porquê junto, acentuado, quando é que der para substituir o qual razão, a causa ou o motivo. Relebra-lhe muito bem. Agora, vamos passar para a página 148, onde iremos responder nossas atividades. Vocês vão iniciar o primeiro quesito, vou ler, e Tia Janine vai organizar o qual. Após Tia Janine voltar, conferirmos nossa resposta. Vamos agora, corrigir nossa primeira questão, sobre o uso dos porquês. Muito bem. Complete a frase com os porquês. Letra A. Os meus amigos sabem o porquê de eu não ser tão popular. Vocês acham qual é a colocação correta desse porquê do ano e aí? Voltamos para a página 147. Vocês vão observar o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Então, os meus amigos sabem o porquê de eu não ser tão popular. Meus amigos sabem a razão, o motivo, e aí? Quando der para substituir por razão ou motivo, sabemos que o uso do porquê vai ser qual? E aí, voltando de novo para a página. Quando poder substituir a forma substantiva dos porquês, é que vale a razão, a causa ou motivo? Qual o motivo? Qual é a colocação? O porquê junto com acento. Muito bem. O porquê junto e com acento. Muito bem. E vocês vão colocar esse porquê com letra minúscula, pois ele está no meio da frase. Não é isso? Muito bem. Letra B. A equipe prejudicou-se porque não estava devidamente preparada. Qual é a colocação correta do porquê? E aí, voltamos para a página 147. Quando for justificar alguma coisa, algo, utilizando o porquê, vamos observar o porquê junto e sem acento. É usado em resposta a fim de explicar algo. Então, o porquê, ele é utilizado a fim de explicar algo. Porquê junto e sem acento. Então, na letra B, diz assim, a equipe prejudicou-se porque não estava devidamente preparada. Eu estou explicando que ela não estava devidamente preparada. Então, qual é essa colocação? O porquê junto e sem acento. Explicação de algo que não estava devidamente preparada. Muito bem, Figuão. Parabéns, porquê junto e sem acento. Letra C. Por que você chegou tão tarde? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, por que você chegou tão tarde? Sabemos que é o porquê. Voltamos para a página 147. Por que separado e sem acento é usado para perguntas diretas ou indiretas. E equivale às expressões. Por qual motivo você chegou tão tarde? Por qual razão? Então, sabemos que além de ser uma pergunta direta ou indireta e substituímos pela expressão. Por qual motivo ou qual razão, utilizamos qual porquê? O porquê separado e sem acento. Parabéns, Figuão. Por que separado e sem acento. E está no início da frase, letra maiúscula. Letra E. Parece que você acabou suas tarefas. Faz tão rápido. Por que? Parece que você acabou suas tarefas. Faz tão rápido. Por que? Utilizamos o porquê no final de frases interrogativas. E qual é? É o porquê junto com acento, separado e sem acento. Por que? Junto com acento ou separado e sem acento. Então, no livro, na página 47, diz que no final de frases interrogativas, fazendo perguntas diretas ou indiretas, utilizamos o porquê separado com acento. Então, na letra C, diz assim, na letra D. Parece que você acabou suas tarefas. Fez tão rápido. Por que? Na letra E. Entendeu? Letra D. Tia Janeira, que leu a alternativa da letra E, vamos fazer a correção. A alternativa correta que vem agora é a letra D. Eu estava lendo a letra E. Vamos ler a letra D, que diz assim. Por favor, não aumente o som, porque gosto, não gosto de barulhos estridentes. Por favor, não aumente o som, porque gosto, não gosto de barulhos estridentes. Vamos voltar na página 40, 147. E observar o curso do porquê. O uso do porquê junto e sem acento é usado em respostas a fim de explicar algo. Eu estou dizendo, eu estou explicando. Que não use. Não, por favor, não aumente o som. Já estou dando uma justificativa. Porque não gosto de barulhos estridentes. Então, quando eu estou justificando algo, eu utilizo o porquê junto e sem acento. Muito bem, equipe Luan. Parabéns, porquê junto e sem acento. Agora é a letra D. Que temos o uso do porquê. No final de uma frase interrogativa. Que a frase diz assim. Parece que você já acabou suas tarefas. Faz tão rápido. Quando é que utilizamos? Qual é o porquê que utilizamos? No final de frases interrogativas. Na pesquisa de vocês, qual é? Ou usa-se porquê separado e acentuado. Em perguntas diretas ou indiretas. No final de frases interrogativas. Então, sabemos que ele vai ser porquê separado. E com acento. Porque está no final de uma frase interrogativa. E na letra F, diz assim. Você gostaria de sair mais cedo? Por quê? Qual é o porquê? É o mesmo que já teve que usamos na letra E. Parabéns. No final de uma frase interrogativa, sendo direta ou indireta. Utilizamos o porquê separado com acento. Parabéns, quinto ano. E na letra G, temos. Desconheço todos os porquês deste problema. Qual é a colocação? Qual é a quinto ano? E aí? Desconheço o motivo, a razão? Não, né? Desconheço todos os porquês deste problema. Por que junto e acentuado é em forma de razão ou causa ou motivo. Desconheço a causa ou motivo destes problemas. Qual é o porquê? Muito bem. Por que junto e acentuado. Parabéns. Vamos agora responder o segundo quesito, que diz assim. Justifique o uso dos porquês nas frases abaixo. Temos alternativas A, B, C e D. Na letra A, vamos justificar o uso desse porquê. Por que eles não estão mais juntos? Por que eles não estão mais juntos? Observamos que o uso do porquê está no início da frase. Está sendo o quê? Vou ler novamente. Por que eles não estão juntos? Início de frase. E eu estou fazendo uma pergunta direta. Eu estou sendo direta. Eu quero saber o porquê deles não estão juntos. Então, é utilizado na pergunta direta, no início de frases. Muito bem. Por que eles não estão mais juntos? Por que? Por que? Pergunta direta, no início de frases. Letra B, explique-nos o porquê de você não ter ficado para ajudar-nos. Observe que o porquê desde a letra B está junto e acentuado. O que é que diz o porquê junto acentuado? Vamos lá. Por que junto acentuado é a forma substantivada dos porquês e equivale à razão, à causa ou ao motivo. Então, explique-nos o motivo de você não ter ficado para nos ajudar-nos. Então, é palavra substantivado. Então, é palavra substantivada, equivalente ao motivo. Muito bem. Parabéns. Um, dois, três. Então, vou ler novamente, explique-nos o motivo, o porquê, junto com o acento, de você não ter ficado para nos ajudarmos. Palavra substantivada, equivalente a um motivo, um motivo para nos ajudarmos. Letra C, evita dormir tarde, porque não gosto de atrasos. Evita dormir tarde, porque não gosto de atrasos. Eu estou explicando, eu estou dizendo, que evita dormir tarde, porque não gosto de atrasos. Estou explicando algo, porque eu não gosto de dormir tarde, porque evito, traço, joelice, qual é? O porquê, esse porquê, junto, vamos lá no que nos diz. Porquê, junto, é usado em resposta, a fim de explicar algo. Muito bem, uma explicação. Explicação e a letra D, a professora não veio porquê, porque utilizado separado e acentuado no final de uma frase, e aí vamos para a página porquê, separado e acentuado, usado em perguntas diretas ou indiretas no final de uma frase. A professora não veio porquê, a professora não veio porquê, eu estou utilizando a professora não veio porquê, final de frase, e está acentuado em uma frase interrogativa. Porquê, eu estou fazendo uma pergunta direta e utilizando o porquê no final da frase interrogativa. Muito bem, porquê, pergunta direta e final de uma frase interrogativa. Muito bem. Segundo quesito. Porquê, está colocado na alternativa A, separado e no início de frase, porque eles não estavam mais juntos. Porquê eles não estavam mais juntos? O porquê está colocado e início de frase separado, porque estou fazendo uma pergunta direta no início de frases. Letra B, explique-nos o porquê de você não ter ficado para ajudar-nos. Porquê, junto e acentuado. Porquê, para palavras substantivadas, equivalente a um motivo de não ter para os ajudados. A colocação, um motivo. Por isso que utilizei. Porquê, junto e acentuado. Vamos agora para a letra C, evita dominar-me, porque não gosta de atraso. Eu estou justificando o porquê de eu não dominar-me, porque evito ter atraso. Então, explicação, foi colocar o porquê junto. E por fim, a professora não vê o porquê, porque estou fazendo uma pergunta direta, utilizando o porquê separado e acentuado no final em uma frase interrogativa. Terceira questão, criei frases empregando corretamente cada uso dos porquês. Temos o porquê separado, sem acento. O porquê junto, sem acento. O porquê separado, acentuado. E o porquê junto, acentuado. É uma questão pessoal. Mas tia Janele fez as frases. Vocês podem fazer diferente, ótimo. Mas, para vocês terem o entendimento melhor do uso do porquê, correto, tia Janele fez. Mas tem que fazer individual, sem ser igual de tia Janele. E pode pesquisar, pode, vai na internet e observe. Contanto que vocês observem esta colocação correta do porquê. Só assim vocês vão igualizar melhor, tá certo? Por que separado? Eu utilizei no início de uma frase. Por que você não quer brincar? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Por que você não quer brincar? E o que é que diz? Ajuste a porquê utilizar separado e sem acento Para perguntas diretas ou indiretas. E referente a qual motivo você não quer brincar. A colocação do meu porquê separado. E no início de uma frase, com uma pergunta direta. Ou posso substituir o qual motivo você não quer brincar. Vamos agora, utilizando o porquê, junto e sem acento. Então, o porquê junto e sem acento. É usado em resposta a fim de explicar algo. E ele vai estar fraco porque não se alimenta direito. Eu estou explicando que ele está fraco porque ele não se alimenta direito. E meu porquê foi junto e sem acento, na realidade de explicar algo, por ele não se alimentar direito. E temos aqui o porquê separado e acentuado. Vamos ler. Por que separado e acentuado? É utilizado em perguntas diretas ou indiretas. No final da frase. Observe que no final de uma frase, seja a pergunta direta ou indireta, Eu vou utilizar o porquê separado e acentuado. Então, não posso ir à festa por quê? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Por que não posso ir à festa por quê? Não posso ir à festa por quê? Estou utilizando uma pergunta direta. Estou sendo direta. Não posso ir à festa por quê? E coloquei a colocação do porquê no final da frase acentuado. E por fim, porquê junto e acentuado. Porquê junto e acentuado é a forma substantivada dos porquês. E equivale à razão, ao motivo ou à causa. Ela não nos contou o porquê de sua tristeza. Ela não nos contou o motivo de sua tristeza. Então, o porquê eu substituí pelo o motivo. Então, colocação do porquê junto e acentuado. Muito bem. Vamos agora para a nossa quarta questão. Vamos ler, associar as palavras, as frases, para completá-las adequadamente. Temos as palavras que são o uso dos porquês. O uso dos porquês, como que a gente já falou. E vamos colocar na frase acorreta. Um corresponde ao porquê separado e sem acento. Dois ao porquê junto e sem acento. O três ao porquê separado e acentuado. E o quatro ao porquê junto e acentuado. Então, a letra A diz assim. Você ainda não está pronto para sairmos? Porque você ainda não está pronto para sairmos? Porque observe que ele está no final de uma frase interlogativa. E qual é o porquê? Muito bem. O numeral três. Um que corresponde ao porquê separado e com acento. Vamos agora para a letra B. Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi o porquê da pergunta. Qual é o porquê que corresponde? Eu não entendi o porquê da pergunta. Eu não entendi a razão, o motivo da pergunta. E quando eu substituo por razão a causa ou o motivo, eu vou utilizar porquê junto com acento, que corresponde ao número quatro. Parabéns. Então, eu não entendi o motivo, a causa ou a razão para a pergunta. Qual é o porquê junto com acento? Muito bem. E letra C. Os alunos não sabem o porquê de não haver aula. Qual é o uso do porquê, um ou dois? Vamos voltar para o livro. Quando temos o porquê separado? Para as perguntas indiretas. Um motivo. Os alunos não sabem o motivo. Porquê não houve aula. Então, é a colocação do porquê separado. E a gente substituiu-se pelo motivo. Não houve aula. E por fim, temos letra D. Gosto de ler jornais porque acho importante estar bem informado. Gosto de ler jornais porque acho importante ler. Está, acho importante estar bem informado. Porquê junto? Eu estou justificando a minha resposta. Gosto de ler jornais porque, o numeral 2, o porquê junto e sem assunto. Acho importante estar bem informado. Eu estou explicando o porquê de gostar de ler jornais. A explicação de algo. Então, o porquê junto do livro é utilizado para a resposta explicativa. Estou explicando o álbum. Finalizamos nosso praticando em sala de aula. E vocês vão ficar em casa, respondendo o praticante de casa com o livro de literatura. Lembrando que vocês têm que voltar a ler sobre o livro de Omar, o menino que gosta de placas. Só assim vocês vão lembrar para responder às páginas 43 e 44. Que é a respeito do livro. Omar, o menino que gosta de placas. Não é isso? Quem lembra da história é ótimo. Mas, eu creio que não seja o mesmo livro, é detalhe por detalhe. E vocês lendo novamente o livro vai ser ótimo. Pois assim, dessa maneira, vocês vão estar praticando uma leitura. Onde vão observar as palavras acentuadas, a pronúncia, o uso dos sinais de pontuação, a colocação. E também vão ficar fera na leitura, tá certo? Após responder literatura, as páginas 43 e 44, vocês vão para a oficina de negócios. Responder a página 47 a 50. Finalizamos nossa aula de hoje. Espero que todos vocês estejam em casa, se prevenindo e respondendo todos os praticantes. Para, dessa maneira, eu sei que vai ser no sexto ano, exemplar. Tchau, até amanhã. Espero que todos fiquem acompanhados da proteção do papai do cérebro.